e Olá pra você ligado Rádio Câmara de Sete Lagoas CD três vírgulo cinco e também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara canal onze ponto dois digital estamos começando mais um cultura em foco toda sexta-feira na Rádio Câmara e TV Câmara de Sete Lagoas e a pauta de hoje é Feira das Mães dois mil e vinte e quatro que vai até sábado dia onze de maio e eu estou recebendo a Vanessa Coutinho que é gerente de centros culturais feiras galeria de arte comidas típicas e também a Ivana Cristina que é artesã primeiramente mais uma vez obrigado pela presença aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas Vanessa é bom dia a todos eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente que bom Ivana Cristina já teve aqui batendo papo conosco não é a primeira vez o maior prazer de estar aqui você é artesã sim sou artesã há muitos anos vamos bater um papo sobre tudo isso ô Vanessa conta um pouquinho pra gente a Feira das Mães acontece todos os anos né? Sim é uma feira tradicional e durante algum tempo a gente vem até divulgando aqui que estava aberta as inscrições né? Para que os artesãos da cidade pudessem fazer a inscrição e tem um limite claro né? Das barracas e dos feirantes eu gostaria que você explicasse pra gente quer dizer em comparação ao ano anterior como é que tá a dinâmica pra esse ano como é tá a coisa? É na verdade a gente a secretaria de cultura ela foi desvencilhada da educação agora em dois mil e vinte e quatro e aí a gente teve oportunidade de estar novamente trabalhando porque eu era funcionária efetiva trabalhei durante trinta anos e e essa feira eu já perdi as contas de quantas eu promovi é a partir da prefeitura é claro né? E aí esse ano como nós estamos novamente é na prefeitura no órgão público a gente resolveu retomar essa feira né? Com com o máximo de democracia possível então nós fizemos um convite que foi publicado no diário oficial do município convocando todos os artesãos que se interessassem para se inscreverem e como eram são trinta espaços que foram destinados a cada artesão houve uma seleção de uma comissão técnica para avaliar os trabalhos que foram escritos e não só em relação à qualidade mas em relação também a especificidade porque normalmente artesão é muito habilidoso ele faz de tudo claro então se todos colocarem a mesma coisa a feira fica pouco atrativa entendi então a gente se preocupou muito com essa questão de estar colocando materiais diversos para que tenha oportunidade para que os consumidores adquiram produtos para todo gosto e para todo bolso. Ivana ela está falando a verdade o artesão tem várias habilidades é isso? Sim o artesão a gente costuma dizer que a gente faz de tudo aí não tem como você faz mesmo você vai vai puxando você faz um crochê aí você já quer fazer um tricô aí você já quer fazer um bordado então assim é muito entusiasmante é muito bacana. E há quanto tempo você é artesã assim artesã artesã mesmo para expor os produtos artesã foi depois que eu tive o privilégio de aposentar em 2019. Você trabalhava com o que antes? Eu fui gerente financeira da concessionária durante 16 anos trabalhei na área de saúde durante 14 anos. Menina? É então eu me aposentei em 2019 e aí eu voltei a minha raiz que é artesanato. Saúde, saúde, veículos e agora vou fazer o que realmente está lá no fundo da alma. Eu gosto do que eu amo, faço com o coração com a alma. Essa coisa artesanal encanta mesmo. Encanta, encanta. Eu falo que é uma coisa única, é um presente único, não tem como. Você vai numa loja normal, convencional para comprar um presente, você compra um presente que qualquer pessoa pode comprar. né? E lá não. Lá você compra um presente que você olha assim e fala, nossa, a cara da minha avó, a cara da minha mãe, meu filho vai amar, entendeu? Então isso aí é gratificante demais. E o diferencial é porque hoje, com a indústria, né? E as peças saem milhares e milhares e milhares em alta escala, o artesão não, ele é feito ali à mão, com todo carinho. Exatamente. Ele é feito para aquela pessoa. Quase que inédito, né? Você não faz várias peças, cada peça tem um sentido, um significado, né? E eu vou contar, o interessante do artesanato é o seguinte, a gente que tece igual eu, que faço amigurumi, nenhuma peça... Faz o quê? Amigurumi. É, a gente quando fala umas palavras diferentes, a gente não entende, tem que perguntar, até para você que está ouvindo a rádio agora e também acompanhando pela TV, o que é isso? Amigurumi é uma técnica japonesa... Amigurumi. Isso. Que você reproduz com crochê, que é a linha de crochê, a agulhinha e a linha, você faz bichinhos, bonequinhos... É uma técnica diferente. Santinhas, é uma técnica do crochê que você faz, então você reproduz... É o crochê com essa técnica. O fiel, isso, com essa técnica. Então, tem santinhos, diversos santinhos, tem bichinhos, tem tudo que a pessoa quiser. Ah, eu quero um Harry Potter, sabe? Imaginação infinita, né? Exatamente. Porque se chegasse perto de mim e falasse assim, olha, você aceita o amigurumi? Não, obrigado, não gosto, estou indigesto. Acho que é uma comida, né? Verdade, exatamente. A gente conversando, a gente vai se entendendo, né? É. O bom aqui é que eu entrevisto de A a Z, então eu vou aprendendo, eu fico inteligente. Isso, conhecimento nunca é demais. O pessoal fala assim, mas você navega em qualquer área. Amigurumi, mais um nós aprendemos. Vanessa, militando nessa área há muito tempo, você disse que fez várias feiras incontáveis, qual que é o diferencial das feiras do passado com a possibilidade das coisas irem ficando mais fáceis aqui para quem administra, né? Essa coisa de cadastrar as pessoas, porque no passado eu acredito que vamos fazer uma feira, vai todo mundo... É, na verdade, isso é uma questão até política, né? É a forma com que a administração quer que as coisas aconteçam. Então, abrir para todos é mais democrático, né? As edições anteriores, as pessoas, os artesãos, já sabiam que a feira acontecia, então já procuravam a feira, então os primeiros que chegavam ocupavam espaços que os outros que chegavam já não tinham mais espaço para eles, né? E aí, dessa vez, por questão política mesmo, é a política dessa administração ser democrática, querer dar espaço a todos, então a diferença é essa. A palavra política entra de uma forma diferente, né? Não é... Não, não é política de politicagem. Não é fazer politicagem. Não é politicagem, é política cultural. Cultural. É a forma de incluir a todos. Claro, a gente tem que entender a dinâmica, a gente fala política, ah, está fazendo política com a feira. Não, não é isso. É a política da feira. Ainda bem que você me alertou para isso. É, porque às vezes fala assim... Porque a gente está falando de política cultural, que é uma forma democrática de introduzir a todos de forma igualitária. A gente sabe que a secretaria agora mudou de logomarca, dinâmica, né? Está muito interessante o turismo com o esporte, né? E essa parte cultural também que você comanda. E aonde essa feira está acontecendo e o Poder Público entrou com a plataforma para ajudar? Como é que está sendo essa ajuda total? Não, o Poder Público entrou com tudo, né? Toda a estrutura. Toda a estrutura com os funcionários, né? Que eu sou funcionária pública, então eu estou à disposição, foi eu que organizei. O suporte, né? Exatamente. Com a orientação do superintendente e do secretário, que é o Alan Keller e o Rafael. Com todo o apoio deles. Então, toda a estrutura foi patrocinada pela Prefeitura. Nós também tivemos o patrocínio da Detetizar e do supermercado Hiper Santa Helena. Eles ajudaram na montagem do espaço. E onde vai ser? O espaço? A feira está acontecendo em frente ao casarão. Frente ao casarão, na Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes. Ela é feita na rua. São umas estruturas de tendas com os espaços delimitados para os artesãos. E é um local charmoso. E na praça acontecem shows diários de música com praça de alimentação também. Porque enquanto a esposa vai comprar, o marido toma sua cervejinha, os meninos brincam. É assim que funciona. Parece que é uma regra, né? As esposas ficam por conta de visitar as barracas. Mulher adora coisa artesanal, né? Exatamente. Ela já vê lá na barraca e fala assim, aquilo lá em casa, na sala. Conte isso o marido está na Praça de Alimentação. Os meninos correndo para lá e para cá. E a gente aproveita. Hoje tem show da Rani Reis, não é isso? Não, foi ontem. Foi ontem da Rani Reis. Ontem Rani Reis. Hoje é o palco Arte Brasil. Arte Brasil. É. Que é um projeto que já acontece há muitos anos também, né? Na cidade. Que incentiva novos talentos a se apresentarem. Então, hoje nós temos o palco Arte Brasil. Arte Brasil. Você me parece... E o Arte Brasil já faz um trabalho há anos, né? Todo final de mês, não é isso? Me parece que são. Lá ao lado do Mercadão, no teatro, né? Exatamente. Muito bacana. Enquanto você pesquisa, Vanessa... Eu vou olhar aqui. Ivana, como artesã, é interessante você participar de uma feira. Não sei como é que funcionava o passado, para você, no caso, artesã. Quando a prefeitura te dá uma estrutura, porque você, se é artesã, expôs o seu produto, ainda tem que arcar com as despesas de barraca, pagar algumas taxas, fica muito mais complexo, né? Olha, essa oportunidade é um privilégio muito grande de a gente estar participando. Realmente, como a Vanessa falou, só tenho a agradecer à Secretaria de Cultura, Prefeitura, Sete Lagoas, dessa oportunidade para a gente de oferecer essa estrutura toda, completa, maravilhosa, feita com muito carinho para receber a gente, porque nós temos muitos artesãos que, eles dependem. Isso é o ganha-pão deles, entendeu? Não é diversão, não é terapia, porque também existe isso, mas é para renda familiar. Sobrevivência também, né? Eu não faço porque... Exatamente. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Cultura está de parabéns dessa grande oportunidade que a gente agarra com unhas e dentes. Eu, assim, muito privilegiada de ter sido selecionada, realmente, foi um sistema democrático mesmo, fantástico, entendeu? Um trabalho mesmo de formiguinha, foi muito bacana e a gente só tem a agradecer, só gratidão. Que bom, né? O artesão, claro que vocês têm as redes sociais, você não faz só em feiras, né? O seu material fica disponível para as pessoas. Como é que funciona essa coisa de família? Porque eu acredito que o artesão é assim, né? Nossa, a Ivana faz um negócio legal. Ivana, você não faz para a titia, para doar um presentinho aqui, outra ali? Sempre tem, né? Sempre tem e a gente sempre faz, com muito carinho. Eu tenho netos, aí chega lá, pega as coisas que eu já fiz lá e sai levando para casa. E o vizinho, quando eu vejo uma criança no prédio, eu falo, ai, meu Deus, vou pegar uma bonequinha para ela e tem alguma, um bingo, né? É beneficente, a gente faz também nossas doações. Então, a gente trabalha de toda forma para viajar da família. E para você que já fez parte do mercado trabalhista, né? Durante muitos anos, várias áreas. Quer dizer, você já, como você disse, aposentou. Quer dizer, eu já fiz minha parte, você tem um fomento garantido. Então, serve como um pouco de hobby e agradar as pessoas. Mas nem todos podem fazer isso, né? Depende da venda mesmo. Não pode ficar agradando a todos, porque tem a matéria-prima que você tem que comprar. Você tem que comprar uma linha, uma agulha, né? Para quem trabalha com esse tipo de artesanato. A gente tem o custo, que o custo não é baixo, porque o material não é barato. Nada está barato hoje em dia, mas o material não é, é um valor muito alto. Então, assim, às vezes a gente tem que ficar correndo atrás de promoções, né? Na internet, vendo o que acha. Viu, gente? Para comprar uma coisa baratinha. Não é uma coisa baratinha, gente. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Ali vai muito amor junto. Claro. As pessoas dizem... Não é uma máquina produzindo, né? Exatamente. O trabalho manual, ele consegue captar aquela energia positiva que a gente tem. A gente transmite para o que a gente está fazendo. O coração vai em cada peça, né? Então, vai... Exatamente. Ô, Vanessa, é uma tendência natural... Quantas barracas foram selecionadas? Foram 30 espaços. É uma tendência natural aumentar, com o passar dos anos, o espaço e buscar mais... Inclusive, teremos artesão de fora, né? Sim. Dessa vez, a gente fez uma parceria também com o Circuito das Grutas e tem quatro municípios do Circuito expondo. Então, a feira já está se tornando uma feira regional. Isso. Não é mais uma feira local, né? É uma feira regional. E os trabalhos estão muito diversificados, está muito bonito. Eu reforço o convite para que participem, que a população abrace essa causa, participe, dê um presente exclusivo, feito com carinho e amor pelos artesãos que estão lá representados. E é interessante que o espaço fica tranquilo para você... É uma forma de você fazer um passeio diferente, levar a família, né? Tem praça de alimentação, e ao mesmo tempo escolher ali o presente para o dia das mães... Exatamente. ... ou para dentro de casa, para você mesmo, né? Sim, exatamente. Essa, como você diz, assim, virar uma feira regional, o importante, quando há esse crescimento e vira uma tendência natural de crescimento e chamar a atenção da região como um todo, é porque você atrai turistas para a cidade, né? Você fomenta a economia local. E isso é interessante, né? A gente conhece várias feiras de artesanatos aí que ficam na capital, a região, o estado inteiro participa, né? Exato. Tem a feira de crochê de tricô, que já é famosa em outras cidades, né? Que já faz parte da data comemorativa da cidade. Essa é a tendência natural, né, Vanessa? Com certeza. E agora são duas feiras que acontecem durante o ano. A feira das mães e a feira de Natal, que também acontece da mesma forma que a das mães vai acontecer em dezembro. Será aberto o cadastro pelo site do Poder Público, da Prefeitura, né? Exatamente. Então, que os artesãos que estejam ouvindo fiquem atentos para a próxima Natal, no mês de final de novembro, princípio de dezembro, já devem ser abertas as inscrições. Saiu um chamamento, né? Um convite para que os artesãos se inscrevam para serem selecionados para a feira do final de ano. Daqui a pouquinho eu vou conversar com você, mas antes eu vou fazer uma pergunta com a Ivana. Vou perguntar para a primeira edição de Cinema Itinerante, que vai percorrer as regiões de Sete Lagoas com sessões gratuitas, viu, gente? Tudo isso dentro aí dessa plataforma da Secretaria de Cultura, que vai acontecer de 11 a 15 de maio, edição de Cinema Itinerante. A gente vai falar já já aqui dos locais. Oi, Ivana. Como é que começou essa coisa de gostar da parte artesana? Vem, assim, de família, dos avós, dos ancestrais? Como é que foi essa coisa, assim, esse incentivo? Me parece que isso é genético, porque lá na minha casa nós somos seis mulheres, dois homens, e todas as mulheres são artesãs. Todas? Todas têm habilidade para alguma coisa. São várias coisas diferentes, vários ramos diferentes, mas todas no artesanato. Tem irmã que não mora aqui e participa das feiras de artesanato e é presidente de clube de artesão, então, assim, é a família inteira e eu, com meus 12 anos de idade, eu comecei a fazer crochê. A mãe fazia? Fazia, minha mãe fazia crochê. Para as filhas seguirem, né? Minha mãe fazia bordado crivo, que esses bordados lá do... Ainda tem sua mãe? Não, minha mãe já faleceu. Uma pena, mas... Mas deixou o legado dela entre as filhas. Todas fazem artesanato. Todas? Todas. Os dois homens? Não. Nada. Só palpitam. Mas eu tenho certeza que é que eles fazem. Gostam de futebol? Gostam. É inevitável, né? Futebol e cervejinha. Ah, meu Deus. Verdade. A cerveja também é artesanal. Sim, tem cerveja artesanal. Inclusive, tem cerveja artesanal na filha. Tem. Aí, tá vendo? Tem. Aí os irmãos vão, né? Uai, aí os filhos, né? Vou lá conferir aí, Ivana. Ivana, pode deixar que a gente vai, com certeza, conferir o seu trabalho. Aí não vai nem lá na barriga. Tá lá na barraca da cerveja artesanal. Mas é muito interessante. Ô, 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 Vanessa, primeira edição do cinema itinerante, né? Fez parte de um processo da Lei Paulo Gustavo, né? Exato. E é muito interessante isso. Foi um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, que tá com essa, com essa iniciativa de fazer o cinema itinerante da cidade. E a Lei Paulo Gustavo, lembrando, que ela foi feita, já foi pago, mas teve uma reserva que não foi cumprida, né? O edital sai agora em maio. O edital sai agora, então o pessoal tem que ficar atento aí, né? Exato. Tanto essa lei do Paulo Gustavo, que sobrou por volta de 800 mil reais. 900 mil. 900? É porque falaram 600, parece que vai te sobrando. Foi aumentando, porque o dinheiro rende também, né? 830 mil, já tá 900. Quer dizer, quase um milhão de reais audiovisual, que a Lei Paulo Gustavo, e paralelamente vem aí Aldir Blanc também. Tudo isso pra fomentar. Dois editais saindo agora pra fomentar os artistas da cidade. Vamos mandar um abraço pro Geórge, que é um cara muito ativo na Secretaria também de Cultura. E essa primeira edição do cinema itinerante vai de 11 a 15 de maio, gente? É interessante. A gente vai falar aqui, vai ser dia 11, amanhã, sábado, Feirinha do Centro, não é isso? Exato. O cinema itinerante com apresentação bacana. Feira do Nova Cidade, dia 12, né? Já é no Domingo, Dia das Mães. Praça do Milito, 13 de maio. A Praça do Milito é onde? É no Barreiro. Lá no Barreiro. Exato. Já fomos pra área rural. O Céu das Artes, dia 14. Que é na Jardim dos Pequins. Jardim dos Pequins, Céu das Artes. E projeta o próximo passo no Cras, dia 15. É, na Cidade de Deus. Distribuição gratuita de pipoca, refrigerante. Bacana demais, né? Valorizar essa produção cinematográfica mineira e nacional. São alguns curtas-metragens que vão ser apresentados, né? Exibidos nesse cinema itinerante. E é uma coisa, uma novidade que a gente, que a Secretaria também está preocupada em fazer, é descentralizar as ações culturais. Levar o produto até a periferia, onde muitas vezes as pessoas não têm acesso a vir ao centro. Então, por isso que foram descentralizadas essas exibições. Se eu te pegar de surpresa agora, o que temos aí pro calendário seguindo, né? Tem maio agora, o maio é o mês das mães, é lotado, né? Muitas ações, aí tem esse cinema itinerante, temos a Feira das Mães. O que mais temos pra frente agora? O grande evento, nós vamos ter a Bienal esse ano, né? A Bienal do Livro, em setembro. Eu estive com a Fabiana Frederique aqui. Ela está com um livro maravilhoso, está sendo. Ela vai nas Bienais. É muito interessante também a Bienal do Livro, né? É. Abre espaço também pra parte da quem escreve, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem se preocupado muito com essa parte de literatura, porque com as mídias digitais, a questão do livro físico ficou meio que pra segundo plano. Uma tendência natural ficar nas redes, né? Exatamente. Só no celular. Mesmo e-books. Claro, claro, claro. Então, aí o que acontece? A biblioteca está sendo muito estimulada, a Biblioteca Pública Doutora Velar. Tem ações lá, né? Sim, nós fizemos a Semana da Poesia, que foi muito, muito legal. E está tendo sempre hoje, por exemplo, está tendo uma ação pro Dia das Mães, em homenagem às mães, está sendo distribuído livros para as mães que passam. Tem uma tenda em frente à biblioteca. Então, eu já antecipo que se alguma mãe estiver interessada em ler, ou algum filho a querer dar um livro para a mãe, pode ir lá, que está acontecendo. O legal, Vanessa, é estimular realmente a leitura de livro. A gente está dizendo aqui, porque vai, mas meu filho lê muito. Mas a linguagem digital, com muitas gírias e linguagem totalmente distorcida, não dizendo texto analístico, mas é aquela linguagem maluca, de cada hora uma tendência de TikTok, de tudo isso. Claro, é um mercado diferente, todo mundo está aí plugado, mas ler um livro é muito diferente. Até mesmo porque quem escreve tem aqui. É como fazer artesanato, né, Ivan? Você coloca a alma naquela linguagem, né? Você conta uma história, um português mais rico, vocabulário interessante, né? Sim, o grande lance da cultura é essa, né? São muitas vertentes, cada um na sua área. A música também traz isso. Cada um traz a sua arte de uma forma. E todos nós temos algum dom artístico. Claro. Isso é do ser humano, né? E aí as pessoas se expressam de formas diferentes. É, você mergulhar na leitura, você faz uma viagem para onde você quiser, né? Uma viagem sem fim, né? Ô Ivana, o que você gostaria de pontuar, agradecer, fica à vontade, boa feira para vocês lá e parabéns pelo seu trabalho que você faz, desde os 12 anos de idade. Agora incentivo, as irmãs todas fazem. Aí agora a rapaziada lá da sua casa, pegar um crochê vai ser meio difícil, né? Uma caneca de cerveja é inevitável, mas o crochê... Vai ser meio difícil, mas eu tenho duas netinhas que eu vou encaminhá-las. Com muito prazer, vou encaminhá-las. A próxima geração... Sim, fazer alguma coisa. Você consegue cuidar, né? Mas, enfim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na rádio, para a gente estar divulgando o nosso trabalho, porque é um trabalho muito maravilhoso, então as pessoas realmente têm que valorizar, têm que ir lá ver a gente. A gente vai estar lá hoje até as 22h30, amanhã até as 18h. Então, eu gostaria de agradecer também à Prefeitura, agradecer à cultura, à Secretaria da Cultura, à Vanessa. E, assim, a gente não tem palavras para agradecer, é só gratidão mesmo por essa oportunidade maravilhosa que nos foi proporcionada. Você vai ter muita oportunidade para agradecer, porque depois dessa feira teremos vários e vários e vários, e parabéns a toda a classe de artesão, porque é muito bacana esse trabalho, gente. Obrigada. Muito mesmo. Vanessa, gostaria de pontuar mais alguma coisa? É, eu reforço o convite, né? Hoje, de 16h às 22h30, amanhã, de 9h da manhã às 18h. Estaremos lá, em frente ao casarão, convidar toda a população para prestigiar o nosso evento, e os artesãos que já fiquem atentos para as inscrições no final do ano, para a Feira de Natal. Quando eu conversei com você a primeira vez, você foi resgatada, né? Você falou assim, volta! Sim, foi isso que aconteceu. Você foi abduzida, né? Eu me aposentei em 2016. Vou descansar, vou ficar tranquila. Trabalhei 30 anos na cultura e me aposentei. E aí, agora, eu fui convidada a voltar e eu achei que eu podia contribuir e aceitei a proposta. Menina, você não faz ideia do valor de quem tem uma experiência. Não é braçal, né? É conhecimento, né? Você viveu, respirou durante muitos anos. Sim, é verdade. Contribui muito. Parabéns pelo trabalho lá. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada, Ivana. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito bem, gente. Assim fizemos mais um Cultura em Foco nesta sexta-feira. Eu conversei aqui com a Vanessa Coutinho e também com a Ivana Cristina, para você que acompanhou pela TV Câmara, canal 11.2 e também pela Rádio Câmara, 103,5. E aí E aí E aí E aí E aí